Boa noite, meu nome é Felipe e hoje nós vamos falar sobre o projeto TriWeb, que é uma plataforma e nessa plataforma nós estamos usando um recurso muito importante hoje em dia chamado WebRTC ou WebRTC. O WebRTC nada mais é do que uma API do Google, desenvolvida pelo Google, pela equipe de desenvolvimento de software do Google, que roda justamente dentro do Google Chrome, navegador de internet do Google. O que é importante no fato de nós estarmos usando uma API de navegador é que é o grande truque, a grande sacada do projeto e da plataforma TriWeb. Então, vocês estão vendo aí, este é o logotipo do pessoal do WebRTC, do WebRTC da Google e eu vou iniciar essa apresentação mostrando para vocês, eu tive um probleminha aqui, manter o esquema de cores, tá? Eu estou com uma dificuldade porque a máquina não suporta o Camtasia Studio, que é justamente esse software de video log, né? Eu vou fechar o logotipo, eu tenho já o meu show aberto aqui no diretório, na pasta de projeto, mas eu vou iniciar falando um pouco sobre a tecnologia que nós estamos usando de WebRTC de acordo com um documento do próprio Google. Bom, este aqui é o site do Google Developers, onde a gente tem uma apresentação da tecnologia WebRTC. Eu vou iniciar essa apresentação. O WebRTC é uma tecnologia sem plugin de comunicação em tempo real. O que é comunicação em tempo real? A comunicação em tempo real que o WebRTC nos fala é justamente aquele recurso que a gente conhece como o Skype, que nós conhecemos em chat, que nós conhecemos em um telefone, que nós conhecemos em uma videoconferência. Comunicação em tempo real é o fato de nós podermos transmitir a informação exatamente no momento em que ela acontece, né? E é o time é isso, o tempo real é isso. O WebRTC, como está aparecendo aqui na tela, infelizmente na língua inglesa, para quem não sabe inglês, nos oferece uma série de vantagens, né? Ele tem um baixo custo, uma alta qualidade de áudio e vídeo nas comunicações. As comunicações de áudio e vídeo em WebRTC, elas têm uma altíssima qualidade. Elas são bem... Os vídeos de WebRTC, eles têm uma resolução muito satisfatória. Eles exigem bastante de máquina. Nós também temos dados, são transmitidos dados em tempo real. Eu posso enviar uma fotografia, eu posso enviar texto como um chat, eu posso enviar um arquivo do Word, um arquivo do LibreOffice, para quem trabalha com Linux, né? A WebRTC, né? É um novo front, tá? Na longa guerra, né? Para a gente ter uma internet aberta, de código aberto, ou de qualquer um, pode alterar. Você pode pegar aquele código, você pode desenvolver a sua própria versão, né? E não engessada, é não engrossada, é não engrossada, é não engrossada, é não engrossada, é rede não engrossada, teia não engrossada, porque o Web é teia. Na verdade, é internet não engessada, né? Muito amarrada, muito presa. Há uma série de modelos e tecnologias, né? Que até hoje a gente está preso, né? O WebRTC no Chrome, né? O que que acontece? O fato da API WebRTC estar dentro do Chrome, né? Ser um engine, né? Essa API roda muito próxima do V8, né? Ela traz a comunicação em tempo real para a web. O que que é trazer a comunicação em tempo real para a web? Na verdade, quando eu uso Skype, eu tenho que instalar o programa da Skype na minha máquina. Quando eu uso um e-mail, eu tenho que instalar o e-mail. Quando eu uso um chat, eu instalo um cliente de chat na minha máquina, geralmente. Obviamente, vocês já conhecem os chats baseados em nuvem, né? Não precisa instalar nada na máquina, mas existem os chats com clients instalados nas máquinas, né? Há recursos corporativos, empresas usam muito essa tecnologia, né? Inclusive, existem versões do Skype desenvolvidas especificamente para certas empresas, né? O WebRTC também nos oferece, nos dá uma pilha de criação no estado da arte para o crômico. O que que seria uma State of the Art Media Stack? O State of the Art Media Stack é uma pilha de criação no estado da arte para o crômico. Na verdade, o que ele está querendo dizer aqui é que hoje nós desenvolvemos muita coisa em internet com o recurso de scripting. As páginas de internet, ou elas são HTML, ou elas são PHP, ou elas são ASP, né? São todos, o HTML, o PHP, o ASP, são todos recursos dentro de um engine suportado pelo navegador. O que acontece é que o WebRTC nos traz, estende a capacidade de scripting. Como é que funciona, na verdade, ou funcionava, na verdade, o JavaScript? O JavaScript, na verdade, nada mais é que uma linguagem de script para se agregar a uma página de internet, né? Seja PHP, ou seja, um HTML puro. Vamos falar de HTML puro. No HTML puro, um código JavaScript, por exemplo, poderia fazer uma rotina, executar uma conta e nos oferecer um resultado. No HTML, a função do HTML como transferência de hipertexto, única e exclusivamente, apesar de todos os recursos do HTML5, basicamente o HTML não faz essas coisas. Quem faz isso é uma linguagem de script, é o JavaScript, é o VBScript, antigamente fazia isso. É o TypeScript para a criação de scripts em JavaScript. A LuaScript e uma série de outras linguagens de script, que na verdade agregam as potencialidades de uma linguagem de programação tipada dentro de um formulário de tags de internet, seja ele HTML, PHP, que não é tipado. Linguagens tipadas quer dizer que, quando eu passo um número, eu tenho que identificar que aquilo é um número. Eu digo, x as int, ou seja, x é um inteiro. O name as string, nome é uma string, string é um conjunto de caracteres, ou seja, é texto. E assim vai. O tipo é isso, identificar qual é o tipo de informação ao qual aquele determinado dado se refere. As linguagens de navegador, elas não são tipadas, são linguagens não tipadas por sua natureza. Por outro lado, linguagens como JavaScript, linguagem C e linguagens de alto nível para desktop em geral, são linguagens tipadas. Todas elas trabalham com tipos de dados que são de um range de informação definido. Em bancos de dados, por exemplo, o Excel tem um tipo de dado chamado currency, que refere a dinheiro. É um tipo de dado formatado com duas casas decimais, para apresentar valores com dois zeros, após a vírgula, se não houverem centavos. Outra coisa que o WebRTC nos oferece é o desenvolvimento de uma nova plataforma de telecomunicações. E nós vamos estar explorando isso adiante com o estudo da API WebRTC. O WebRTC é só mais uma aplicação JavaScript. Essa frase foi do Reni Schulz, o CTO da USFCC. O WebRTC, sobre plataformas, a CROSS. O WebRTC, o WebRTC, ele roda tanto se eu estiver usando um navegador Chrome, ou Firefox, ou Opera. Porque ele roda no Chrome, no Chrome para Android, no Firefox, no Opera. E também funciona em ligações Java de Objective-C. Ligações nativas do Java em Objective-C. O que é que ele está nos oferecendo? Então, como é que acontece de eu poder estar usando essa API nesses navegadores? Bom, o que acontece é o seguinte, é muito elementar. Como o Chrome adotou o JavaScript Engine versão 8, ou o V8, como o seu Engine para JavaScript, o que é que acontece? O JavaScript foi uma linguagem de script que se tornou popular. Como muita gente começa a escrever scripts em JavaScript, nas suas páginas HTML, havia necessidade de que esses scripts fossem executados mais rapidamente. Na verdade, o que acontecia antes, existia um suporte. Java Runtime Environment, o Java instalado no seu computador, era um dos recursos que oferecia suporte às novidades da linguagem Java, que na época foi desenvolvida pela Sun Microsystems e comprada pela Oracle. Então, hoje é o Oracle Java Virtual Machine, ou Java Runtime Environment. A máquina virtual da Oracle, e ambiente de runtime de Java, ambiente de execução do Java. Java Runtime Environment é ambiente de execução do Java, e JVM, Java Virtual Machine, e a máquina virtual Java. Existe uma diferença e uma semelhança nessas duas expressões, mas na verdade, o que acontece? Com o passar do tempo, com a popularização do JavaScript, porque a linguagem Java é uma coisa, e JavaScript é um subconjunto de Java, da mesma coisa, que a linguagem Visual Basic é uma coisa, e o VBScript utilizado nas páginas ASP, no Active Server Page da Microsoft, é um subconjunto de Visual Basic. Voltando para o V8, havia necessidade, então, de navegador oferecer mais desempenho na execução desses scripts Java, devido à quantidade muito grande de scripts Java, que estávamos dentro de uma determinada página web, e isso nos gerava uma latência maior, ou seja, o desempenho cai. Latência é o tempo que demora para uma requisição resposta, que é a maneira como trabalha a internet. Então, o pessoal do Google incorporou o JavaScript Engine 8, o V8, dentro do navegador Chrome, e isso fez com que os scripts JavaScript fossem compilados em tempo real, que é o Just-in-Time Compiler, compilação Just-in-Time, justamente agora, na hora, compilação na hora, na verdade, nós podemos trazer para compilação em tempo real, ou seja, o interpretador de comando, ele interpreta muito rapidamente os scripts Java dentro do navegador e renderiza, desenha, pinta a página, ou seja, ele nos apresenta a página muito mais eficientemente. Bom, vamos adiante. Nós temos hoje mais de um milhão de endpoints, mais de um milhão de pontos interligados com a tecnologia WebRTC. Existe muita coisa hoje que você não sabe, mas elas já usam WebRTC. Existem sites que já usam WebRTC para comunicações, uma série de coisas. Bom, aqui vocês estão vendo algumas das empresas que usam o WebRTC. A Citrix é um fabricante de componentes, Zingaya, Conversate.io, Sharpest, Bistri, Rootpoint, a Uber Conference, Voxil, Vigitel, Mitico, GoCast IT, OpenTalk, TenHands e o Reline. Essas são algumas das empresas que usam o WebRTC. As APIs do WebRTC. O WebRTC é composto de algumas APIs. As tarefas principais é a aquisição de áudio e vídeo, a comunicação via áudio e vídeo, e a comunicação arbitrária de dados. Acho que o acquiring, o acquiring, eu estou me perdendo, desculpa, gente, o inglês já começa a falhar. Aquiring. Eu quero ser bem literal em algumas coisas para que a gente consiga a obtenção de áudio e vídeo. As tarefas principais são conseguir detectar os dispositivos de áudio e vídeo da interface cliente, ou seja, da minha máquina, eu estou conectado no navegador. Acesso a API WebRTC. A tarefa principal de uma API WebRTC é detectar meus dispositivos de mídia. Basicamente, nós vamos obter áudio e vídeo. A comunicação de áudio e vídeo é uma conexão. Obter essas mídias para o navegador é uma coisa, e a conexão é outra. A comunicação de áudio e vídeo é quando o meu navegador se comunica com o outro. E a comunicação arbitrária de dados, a transferência de dados entre dois pontos. As principais APIs JavaScript é a MediaStream, que é a que faz o GetUserMedia, GetUserMedia, pegar a mídia do usuário, vai pegar, capturar os endereços da minha webcam e do meu microfone, e me conectar através do navegador. A segunda API JavaScript mais importante é a RTC Peer Connection, que faz a conexão peer-to-peer do meu navegador para o seu navegador. E a API RTC Data Channel, que é a API de comunicação, que faz também essa comunicação peer-to-peer de dados entre a minha máquina sua, para que eu possa transferir texto e arquivos em geral. MediaStream, obtendo áudio e vídeo. MediaStream representa, esse bloco aqui representa uma stream de áudio, ou vídeo, ou áudio e vídeo. pode conter múltiplas trilhas, ela pode conter uma trilha de áudio, duas trilhas de vídeos, duas trilhas de áudio. E como é que funciona isso? Na verdade, eu simplesmente coloco um comando dentro de um script numa página HTML, que é um comando chamado navigator.getusermedia, ou seja, o navegador pega a mídia do usuário, captura a câmera e o microfone, ou os dispositivos de mídia que o usuário tem conectados na máquina, que o ambiente operacional, ou seja, o Windows ou Linux, informa ao navegador que estão conectados na máquina. Existe quando você tem um navegador internet, na verdade ele sabe alguns aspectos de hardware, da parte eletrônica da sua máquina. Uma das coisas que esses navegadores modernos fazem, por exemplo, o navegador sabe características da placa de rede, tudo isso pode ser adquirido, pode ser enviado para o navegador. E isso quem faz essa obtenção de áudio, vídeo, de mídia, é a media streaming através do Getuser Media, basicamente o primeiro comando da media stream, o Getuser Media. aqui tem um exemplo, um sample simples, vocês podem lembrar que você está em JavaScript, isso é JavaScript, é uma função, está criando uma variável, e aqui são funções, elas têm um callback, a comunicação, aqui é uma comunicação assíncrona, sabe, então comunicação assíncrona é chamada callback, eu não fico pendurado em uma conexão. Aqui tem um exemplo, não vou rodar, nós estamos com baixa performance, as mensagens estão aparecendo na tela, sem virtude do software de gravação do vídeo blog, isso é extremamente pesado. aqui tem uma outra, são apresentações, eu vou pular constraints, Getuser Media mais Web Audio, ou seja, eu posso trabalhar, já falei sobre isso, transferindo áudio pela web. Screen Capture, eu posso fazer captura de tela, isso é muito legal, porque tem aquela coisa de softwares como TeamViewer, onde se eu estiver numa videoconferência ou numa comunicação ponto a ponto, peer to peer, videoconferência, vamos entender que é múltiplos peers, eu posso estar fazendo um broadcast da minha tela, ou posso estar enviando somente para aquele usuário, o broadcast enviaria para todos de um grupo, numa videoconferência, ou inventar somente para um, a tela do meu computador, mostrando o que está acontecendo na minha máquina, isso é muito importante, para o pessoal de suporte, mas também é muito importante, porque eu acho que é um recurso de comunicação um pouco explorado pelo usuário comum, na verdade, seria isso muito interessante, entre professores e alunos de uma escola para ensino à distância, a ADE, e é um recurso que ele oferece também uma série de benefícios, eu como profissional de informática uso muito o TeamViewer, esse recurso de compartilhamento de tela, para estar vendo da tela do usuário, e o que está acontecendo para poder oferecer a melhor solução para determinado problema, isso é baseado em um screen capture, ou captura de tela, RTC Peer Connection, é a comunicação de audio e vídeo entre pontos, as que é o peer-to-peer, ponto a ponto, para que serve o RTC Peer Connection, RTC Peer Connection serve para mim, poder falar com você, ponto a ponto, e diretamente, se precisar de um servidor lá em cima, o que não existe, na verdade, muito difundido, é justamente essa comunicação ponto a ponto com mídia, de áudio e vídeo, porque sempre existe um servidor no meio, nós temos a largura de banda muito limitada no Brasil, então, provedores de serviços nos oferecem esse recurso com o servidor no meio, com algoritmos de compactação de áudio e vídeo, etc e tal, para oferecer um desempenho mais aceitável, e nós podemos ter soluções de videoconferência, além de soluções privadas bastante caras, que são variadas de computadores poderosos, dispositivos poderosos, e uma rede local, muitas vezes até constituída internamente dentro da empresa, de fibras óticas para oferecer esse desempenho mais elevado. A comunicação de midstream, isso aí que vocês estão vendo, tem o Getsezer Media, eu peguei a câmera de cada um dos usuários de cada um dos peers, e com o RTC Peer Connection eu estabeleci a conexão ponto a ponto entre um e outro usuário, iniciando assim uma conversa ponto a ponto, ou seja, uma conexão RTC Peer Connection, comunicação em tempo real ponto a ponto pela internet, Web RTC. O Web RTC faz uma série de coisas, a RTC Peer Connection nos oferece uma série de recursos dentro do Web RTC, que é o processamento de sinal, manipulamento de codecs, os codecs são os padrões de compactação de áudio e vídeo, de mídia, DVD tem um tipo de codec, CD tem outro tipo de codec, MP3 é um tipo de codec, MP4 é um tipo de codec, 3GP que é um padrão de vídeo de telefone e celular é outro codec, então codecs são codificadores, decodificadores, na verdade são arquivos, algoritmos de compactação, na verdade isso não passa de compactação, são algoritmos matemáticos que compactam informações de áudio e vídeo para que elas fiquem menores e não causem tanto impacto ao serem transferidas para uma rede de comunicação de dados. A comunicação ponto a ponto, obviamente, a ITC Peer Connection oferece isso, segurança e gerenciamento de largura de banda, isso também é muito importante, o ITC Peer Connection nos oferece dentro da API a capacidade de gerenciar a largura de banda, isso é detalhe para o tempo de desenvolvimento, vamos passar, e aqui está a arquitetura de WebRTC, o WebRTC tem o Voice Engine o mecanismo de voz, o Video Engine o mecanismo de vídeo e o mecanismo de transporte, o WebRTC é uma API escrita em C++, ou seja, uma API com uma interface bastante aceitável compatibilidade bastante aceitável de desenvolvimento por ser um código aberto, uma API aberta, nós podemos desenvolver a estrutura dela aberta aqui para nós, já nos diz isso, podemos desenvolver e usar essa API inclusive com linguagem C++ que é uma linguagem extremamente poderosa, linguagem de alto nível e nos oferece e nos oferece uma grande afinidade com o hardware, com a parte eletrônica do equipamento. C++ a característica que é o que mata muita gente em C++ é que ele possui um tipo de dado específico chamado ponteiro que serve para apontar para endereços de memória. Apontar para um endereço de memória é a maneira como eu passo para ligar a minha webcam ou a minha impressora. Eu aponto para o endereço de memória da webcam e ao acessar aquele endereço eu disparo um negócio chamado interrupção no computador no sistema operacional que ativa o driver do webcam, liga o webcam e coloca a imagem na tela para mim. Isso é feito através desse conceito de endereço e interrupção na driver software. Vamos passar um pouco que isso é coisa para desenvolvimento aqui tem um exemplo de um código JavaScript usando RTC Peer Connection PC igual a New RTC Peer Connection passando no ele está dizendo que a variável PC vai ser uma instância de um objeto RTC Peer Connection é a programação orientando objetos para quem conhece e depois com o objeto PC Peer Connection na verdade ele criou um objeto Peer Connection igual a New RTC Peer Connection PC igual a New RTC Peer Connection aí depois ele pega o objeto PC ponto on addStream o objeto adicionar uma string é igual a pega a string remota got remote stream e assim vai é muito elementar muito simples muito fácil de trabalhar a sintaxe é bastante clara tem aplicações aqui RTC data channel é a API que nos oferece a comunicação bidirecional de dados entre dados arbitrários de dados arbitrários entre peers ou seja comunicação bidirecional ponto a ponto de dados arbitrários ou seja eu posso escolher eu vou escolher enviar um texto eu vou escolher enviar um arquivo do LibreOffice eu vou escolher enviar uma planilha isso é a comunicação arbitrária bidirecional eu posso enviar para você eu posso receber de você e entre peers o fato dessa comunicação estar sendo feita ponto a ponto do meu navegador para o seu navegador sem sóbito no meio deixar bem claro o WebRTC comunicação arbitrária de dados está apresentando aqui um modelo da transferência ele abre um RTC da The Channel que vai trabalhar embaixo de uma conexão RTC peer connection ou seja eu abro primeiro eu estabeleço uma conexão e através dessa conexão eu abro um canal de dados RTC da The Channel é a mesma API de WebSockets ela tem uma baixa latência ou seja ela é extremamente rápida latência é o tempo que leva de requisa e resposta do meu peer para o seu peer ponto a ponto peer to peer esse canal pode ser um canal reliable 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 seria um canal que esse canal de dados pode ser seguro ou não seguro porque embaixo a gente está falando de segurança porque são algumas características do canal de comunicação de dados alguns a gente trata como canais seguros e outros como não seguros é o reliable or reliable o que na verdade não é a mesma coisa que secure aqui que fala de segurança essa questão de segurança pode ser características e aspectos de segurança padrão de conexão que é outra coisa porque quando você fala de canal de dados eles estão na camada de transporte do modelo WOS e isso é diferente da camada de segurança tá bom vamos a API RTC da Datchannel aqui um exemplo dessa API toda em JavaScript também aqui servidores e protocolos ele é peer-to-peer mas nós precisamos de servidores ele é peer-to-peer ou seja o meu navegador fala com o seu navegador diretamente mas eu preciso de um servidor esse conceito é uma das grandes sacadas de WebRTC e também da plataforma cuja qual nós optamos para trabalhar com WebRTC que são outras coisas além eu estou falando aqui única e exclusivamente de WebRTC até agora que é nada mais nada menos que uma API que roda no V8 roda no no JavaScript Engine V8 a WebRTC na verdade é uma API em C suportada pelo V8 que é desculpa o V8 é a API de JavaScript JavaScript é o JavaScript Engine e o WebRTC é uma API inscrito em C++ bom servers e protocols servidores e protocolos os servidores e protocolos vamos lá para intercâmbio de objetos de objetos de descrição de sessão de sessão sessão de sessão 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 de sessão sessão é quando eu me conecto através de um navegador a um servidor web eu iniciei uma sessão essa sessão por que eu tenho uma sessão? uma sessão na verdade é o escopo dessa comunicação porque eu estou iniciando uma sessão estou fazendo login estou me identificando estou enviando estou recebendo informações e navego entre diversas páginas e lugares diferentes dentro da internet deve haver um controle de sessão para que não se perca quem sou eu onde eu estou e quais são as informações que eu enviei para quem e quem deve enviar para mim o controle de sessão significa que se eu sair dessa parte daqui e fui para aquela lá como eu sou na mesma sessão única essas informações vão chegar até mim o controle de sessão sempre foi uma coisa muito crítica no desenvolvimento nos tempos de CGI muito antes nos padrões modernos de desenvolvimento de software para a internet o controle de sessão sempre foi uma coisa crítica então esse esse controle de sessão o intercâmbio em objetos de descrição de sessão usado pela sinalização abstrata do WebRTC é extremamente poderoso que formatos eu suporto e o que eu quero enviar informação de rede informação de rede informação de rede para configuração de ponto a ponto posso usar meu mecanismo de mensagem posso usar qualquer protocolo de mensagem a sinalização abstrata trata disso o diagrama da sinalização está aqui na verdade o que acontece aonde que entra essa questão de que eu estou fazendo uma comunicação peer-to-peer ponto a ponto diretamente de mim para você de você para mim por outro lado eu tenho um servidor no mesmo vamos tentar entender o navegador do do filme o meu navegador na verdade estabelece uma sessão eu tenho uma aplicação que está rodando essa página de internet na verdade hoje em dia é uma aplicação ela sinaliza através da internet a parte de aplicação do navegador internet do outro peer do seu peer e se comunica com o navegador através da API nada mais nada menos que isso e essa sinalização ela está meio despercebida vamos dizer que eu comuniquei pela internet direto com você mas na verdade não foi isso que aconteceu porque bom aqui tem uma uma descrição de sessão ela tem um ID exclusivo ali e um IP 127.001 é o IP loopback local é da máquina local e uma série de informações que vão mostrar para a gente essa API a descrição de sessão a gente não precisa se aprofundar muito agora vamos falar agora de Stone e Turn Stone and Turn Stone and Turn é o ponto a ponto na era dos Firewalls e NAT primeiro vamos entender o que é NAT Firewall Firewall é um servidor que tem na verdade como objetivo bloquear portas TCP e portas UDP é um protocolo que a gente usa para se comunicar pela internet o protocolo TCP e dentro do protocolo TCP eu tenho uma série de portas o Web Server ele trabalha basicamente em HTTP HTTP ele trabalha com HTTP HTTP porta 80 ele trabalha com FTP FTP porta 21 ele trabalha com HTTPS que é o HTTP criptografado ou seja seguro porta TCP 443 isso são portas ou seja na mesma conexão eu me conectei com você ou você se comunica no servidor da Nubia ou no portal de internet seja lá o de cor eu estou vendo uma página de internet eu estou vendo uma página de internet através dessa conexão que eu fiz na porta 80 mas se eu for transferir um arquivo via FTP eu posso fazer transferência HTTP hoje ou seja abrir lá ver quais são as pastas que estão lá dentro escolher daquela pasta um arquivo e trazer para minha máquina isso geralmente é feito com protocolo FTP então eu estou usando a porta 21 na mesma conexão então eu me conectei com o servidor estou vendo a página da internet que ele oferece estou protocolo TCP nessa conexão de protocolo TCP através da porta 80 abriu uma porta abriu uma porta 8080 estamos comunicando aqui a página internet a transferência de arquivo na mesma conexão porta 21 e assim vai HTTPS eu vou transmitir meu usuário e senha a gente muda de protocolo para fazer login e enviar o usuário e senha aí não é HTTPS é HTTPS então é a porta 443 tudo isso pode ser feito na mesma conexão isso é imperceptível para a gente mas na verdade isso pode ser feito na mesma conexão escopo de conexão viu gente vamos falar disso no outro momento no mundo ideal o que acontece eu vou falar ponto a ponto e a sinalização vai para o servidor e volta é uma maravilha eu me conecto com a sua máquina falo com você e não tem problema seria o mundo ideal mas o mundo não é perfeito como é que é na informática no mundo real tanto a minha máquina quanto a sua máquina estão através de firewall estão atrás de um firewall bom eu falei que o firewall basicamente serve para permitir ou negar acesso a determinadas portas do protocolo TCPIP portas e serviços tá gente HTTP é um serviço FTP é um serviço na verdade HTTP é um protocolo protocolo TCPIP da internet ele é um conjunto de protocolos ele é um protocolo que define um conjunto de protocolos esses protocolos são protocolo SMTP é o protocolo de transferência de e-mail protocolo POP3 é um protocolo de recebimento de e-mail protocolo HTTP é o protocolo de transferência de hipertexto hipertexto transfer protocolo HTTP o protocolo FTP é o file transfer protocolo protocolo de transferência de arquivo o firewall fecha essas portas ou abre essas portas de acordo com as configurações mas além do firewall existe um negócio chamado NAT o NAT na verdade está dentro do roteador e eu vou explicar como é que isso acontece basicamente para o usuário final em casa quem for de ambiente corporativo empresa estiver assistindo isso sabe que é um pouco diferente no ambiente corporativo nós estamos no firewall para isso também mas aqui nesse caso no caso de uma aplicação voltada mais para o público em geral o NAT está dentro do roteador como é que funciona os endereços de internet na verdade são divididos em classes tem uma classe de endereçamento de internet que são os endereços de internet padrão são números como 200 135 175 89 pode ser 201 189 1397 200 175 189 139 são todos esses tipos de números só que tem um range de número uma classe de endereçamento que é para lambda quando eu estou falando de internet de 200 eu estou falando em WAN wide area network internet uma rede de tamanho mundial wide area network é que eles falam wide area uma grande área na verdade é o global o mundo globalizado é o WAN wide area network é uma rede em todo o planeta e tem a WAN local area network o que é WAN e o que é WAN vamos dizer que a internet é WAN então o sinal da WAN vem como para mim um usuário comum ele vem através da linha telefônica chega no modem que o seu roteador ele também tem o modem dentro ele chega no modem modulador demodulador e o modem separa para um lado vai o que é telefone e para o outro lado vai o que é internet e a gente pluga o aparelho telefone quando o modem fala e sai o cabo internet aquele caminho azul do modem através do roteador e do modem ele vai para o roteador que é um roteador é modem router switcher ele é modem roteador e chaveador switcher existe um motivo para isso não vou me aprofundar nisso mas o que acontece eu vim no endereço 218913989 que é o meu endereço público de internet o endereço do meu roteador com o meu provedor de internet é esse 200 satana que ele muda de vez em quando porque ele é dinâmico ele é DHCP é um processo que a gente chama de dinâmico e no meu roteador o que acontece o meu roteador ele já é um computador geralmente o IP interno para a rede interna do 200 para dentro é outro na verdade o meu roteador e a maioria deles quando vem de fábrica o endereço IP do roteador interno é 192.168.1.1 e os computadores que são ligados a ele vão começar 192.168.1.2.1.3.1.4 e assim vai isso é uma classe de endereçamento de rede local 192.168.1.1 192.168.1.2 192.168.1.100 são todos endereços de rede local eles só são vistos localmente não são vistos fora da internet isso é o Network Address Translation tradução de endereço de rede que traduz o meu endereço público de internet 200 nova e bolinha para a minha rede local está oferecendo está oferecendo 192.168.1.1 para o roteador e .1 . qualquer coisa abaixo dele pode ser também uma outra classe de endereçamento não importa então o que acontece como eu estou atrás de Nath eu vou tentar me comunicar com você e vou receber na verdade o endereço do seu roteador o 200 eu não recebo o seu endereço de rede local não tenho esse direito não tenho acesso essa informação ela não é pública é justamente para proteger a sua rede local de um hacker que existe o Nath pois é e o Nath é o nosso problema como é que eu vou chegar na sua máquina se eu só consigo chegar no seu roteador e não passo dele aí entra Stun me diz qual o meu endereço público e o Stun é responsável por fazer pegar o meu endereço público trabalhar com um servidor bastante simples para rodar e ele gerencia os fluxos de dados ponto a ponto o Stun o que ele vai fazer o servidor Stun vai através do Nath ele vai pegar o endereço do Nath de um pegar o endereço do Nath de outro estabelecer uma conexão para permitir que eu consiga passar de fora para dentro do seu roteador e o TUN oferece o fallback se a comunicação peer-to-peer falhar o dado é enviado pelo servidor para através da largura de banda do servidor do usuário de acordo com a largura de banda do servidor do usuário o TUN nos certifica de que a chamada vai trabalhar na maioria dos ambientes por que isso? o que eu estou falando em ambientes aqui? é que o Stun o TUN eles formam isso aqui o que acontece a mídia vai ser transferida de TUN para TUN o STUN vai pegar o IP externo a dupla STUN TUN forma o ICE o ICE é um framework para conectar peers o grande segredo do WebRTC uma das grandes sacadas do WebRTC é justamente o servidor ICE o servidor ICE é composto por STUN e TUN e na verdade o que acontece quando eu uso o servidor ICE eu uso TUN e STUN eu criei um negócio chamado NAT transversal esse NAT transversal o NAT transversal está explicado aqui o NAT transversal é isso eu na verdade eu consigo o endereço externo das duas máquinas os dois roteadores comunicam-se entre si e eles me enviam através de STUN e TUN na verdade o endereço interno dessas máquinas que estão atrás do firewall e atrás do NAT é uma maneira é uma maneira de vencer essa limitação de protocolo de segurança para a gente poder estabelecer essa comunicação em tempo real sem precisar estar de acordo com cada ambiente cada plataforma por isso que eu estava falando dos ambientes antes que eu vou me conectar existe uma série de configurações diferentes específicas de firewall e de NAT que são definidas por cada gerenciador cada administrador de rede de TI no mundo real não é diferente isso quando você fala da sua conexão pessoal em casa de internet bom você veja bem você pode ter vários tipos de conexão você pode ter a conexão de internet oferecida pela TV a cabo você pode ter a conexão de internet a DSL 2 Plus que é a via modem em linha telefônica você pode ter a conexão de internet via Wi-Fi a 3 ou 5 gigahertz que não é a mesma frequência do Wi-Fi interno o Wi-Fi externo trabalha geralmente a 3 ou 5 gigahertz e depois baixa para 2.4 gigahertz o Wi-Fi que tem dentro de casa são frequências canais de rádio estações de rádio então essa quantidade de meios de transmissão o rádio é um meio de transmissão o TV a cabo é um meio de transmissão a DSL 2 Plus ou meio de transmissão nós temos um outro cara que não está sendo lembrado aqui que é o PSTN que é a Public Suite Telephone Network a rede pública de telefonia chaveada o chaveamento para a telefonia a telefonia é um circuito de chaveamento uma matriz de chaveamento onde eu conecto o Felipe com outra pessoa através de um número telefônico mas na verdade não é só chave se liga ou desliga por isso é Public Suite Telephone Network o PSTN ou a rede de telefonia convencional integrar a rede de telefonia convencional com o nosso servidor é feito através de um serviço um servidor chamado SIP um SIP server que é o cara que integra uma rede PSTN uma rede de telefonia convencional o PABX ao meu server então nós temos o ICE temos o Standard do ICE e temos o SIP server segurança eu acho que não é um aspecto que eu preciso me preocupar nesse momento ele tem uma arquitetura de segurança própria de WebRTC ele pode usar criptografia exigir criptografia para mídia e dados para criptografia de vídeo criptografia de áudio criptografia de áudio ele pode usar esse recurso a interface com o usuário é segura e ele usa um conceito sandbox e não plug-ins ele cria uma sandbox ou seja uma instância uma instância é um tempo de vida uma instância é um tempo de vida um objeto quando ele é instanciado ele é criado ele faz o que ele tem que fazer quando ele não está mais sendo usado ele é destruído inclusive objetos são criados e destruídos com argumentos de software chamados construtores e destrutores então uma instância de um objeto é justamente isso porque o objeto na verdade ele já existe ele é um template um exemplo um padrão eu chamo aquele padrão e na verdade eu não pego aquele padrão programação objetos é isso eu não pego aquele padrão de código eu leio aquele código mando ele para a memória ele ficou aqui eu mandei uma cópia dele para a memória e criei uma instância dele isso é programação orientada a objetos basicamente por alto falando então o objeto original fica então se eu tenho por exemplo digamos que eu tenho um objeto cliente eu crio uma instância daquilo que eu defini como sendo um cliente pego do template da definição da interface cliente mando para a memória e crio uma instância para o objeto cliente na memória outro cliente conecta eu pego outra instância eu tenho duas instâncias independentes de clientes é programação orientada a objetos pathway pathways pathways seguros caminhos seguros na verdade o que acontece nós usamos sinalização HTTPS e o SRTP e DTLS para áudio e vídeo o SRTP é um sistema seguro de transmissão de áudio e vídeo de mídia de criptografia o DTLS é criptografia de dados o SRTP é criptografia de áudio e vídeo segurança de áudio e vídeo ninguém além de mim e de você conseguimos ver ou ouvir o que eu estou transmitindo para mim para você porque o áudio e vídeo são criptografados SRTP os dados é o DTLS o DTLS é o TLS dinâmico é um padrão de criptografia o EMEI usa o padrão TLS o DTLS é usado aqui para criptografia de dados e a sinalização é pelo menos protocolo usado para segurança de login que é o HTTPS arquiteturas arquitetura peer-to-peer uma chamada um para um arquitetura mesh essa arquitetura preferida de uma amiga minha uma arquitetura small anyway call mesh small anyway call uma chamada de uma chamada para um pequeno grupo de caminhos através de um pequeno grupo de caminhos na verdade uma rede mesh uma rede colaborativa em uma área pequena em um grupo pequeno em uma determinada vamos dizer em um salão de festas várias pessoas com smartphone em uma rede mesh nós poderíamos todos estar conectados e quem não tem essa internet poderia entrar na rede mesh através do YouTube e conectar-se através da internet ou entrar na rede mesh através do Wi-Fi e conectar-se através da internet da rede mesh se um dos aparelhos da rede mesh ou se todos estiverem com pontos de acesso liberados na verdade só se monta a rede mesh se os pontos de acesso estiverem abertos uma rede mesh basicamente é isso o WebRTC é mesh nativo a arquitetura estrela está ou anyway call médio já é diferente de uma rede mesh é um broadcast direto é um broadcast indireto a MCU é o Live Anyway Call então com o MCU o que acontece é que N pontos do lado A vão se comunicar com N pontos do lado B através de um recurso chamado MCU esse recurso MCU nós não vamos abordar agora mas são recursos disponibilizados pelo servidor bom é fácil interoperar com dispositivos que não são browser CIP ML5 para client javascript open source o CIP ML5 um client CIP é na verdade é um telefone dentro do padrão CIP ML5 o telefone é um telefone VoIP Fono é um open source javascript uma API de telefone e zingaya que é um widget embarcável o zingaya já é um widget já é diferente de uma API ou veja bem que é o seguinte CIP ML5 é um CIP client javascript o Fono é uma API javascript client é uma coisa API é uma coisa e o widget embarcado é outra coisa são coisas que nós podemos explorar também isso em termos de definição de corpo de projeto mas só para saber que existe esse recurso são recursos para a telefonia ou seja o WebRTC prevê a integração de internet das coisas aqui está o zingaya PSTN eu não vou falar o Tether criando uma aplicação WebRTC aqui tem questões internas de WebRTC ele está apresentando aqui algumas das características o adapter JS JS é o javascript o adapter JS te permite usar o mesmo código em todos os navegadores remove prefixos de fornecedores a diferença de abstração ele resolve a diferença de abstração entre Chrome e Firefox cada um tem um conceito de abstração diferente o que é o Spectre X S e o a é f F F F F se Eu não, na verdade, não vou falar sério, eu não me lembro o que são esses efeitos de SpecChurn, eu não me lembro, eu não estudei o AdataJPS até esse ponto, se bem que... Os frameworks para JavaScript, tá, nós temos para videochat o SimpleWebRTC, o EasyRTC, o WebFTC.io, para datas, para dados ponto a ponto tem o PeerJS, tá, e o SharePast, são frameworks, tá, para desenvolvimento de aplicações, né, o SimpleWebRTC, é uma maneira simples de fazer vídeo e áudio ponto a ponto, né, o PeerJS, né, é a transferência de dados peer-to-peer, fácil, tá. Agora, serviços de vídeo, né, OpenTalk, né, foi adquirido pela Telefônica Digital e o V-Line, né, são serviços WebRTC. Bom, aqui tem uma série de coisas que nós podemos pesquisar, né, a apresentação em vídeo do Google I.O., né, o vídeo do Colin Jennings, né, que fala sobre o WebRTC, o HTML5, a parte de áudio e vídeo, de streaming de HTML5, de comunicações, na verdade usa a API, o WebRTC, né, e depois ele tá capturando áudio e vídeo em HTML5, iniciando com o WebRTC, né, as últimas alterações, e o livro, o livro WebRTCbook.com, né. Bom, eu acho que em termos de WebRTC, aqui ele tá falando, o WebRTC e HTML5 podem, o WebRTC e HTML5, né, podem oferecer a mesma, promover a mesma transformação, tá, para comunicações em tempo real, que o primeiro browser, né, ofereceu para a informação, ou seja, o WebRTC vem trazer para as comunicações em tempo real, né, o mesmo impacto que foi gerado quando foi criado o primeiro navegador de internet, nós conseguimos nos conectar, tornando assim o mundo, um mundo globalizado. Na verdade, um impacto bastante grande, né, porque bastante espantado, eu como profissional de, eu sou profissional de telecomunicações, né, na verdade, eu trabalhei muito mais tempo com telecomunicações dentro da área de sistemas, porque eu, eu sempre trabalhei com comunicação planetária, global, né, de servidores, eu trabalho com... A minha área de atuação sempre foi middleware, né, que não é da parte do cliente, eu fico no meio, o middleware é o miolo entre o cliente e o mainframe, né, que é o quadro principal, o mainframe é o computador de grande porte, que a gente chama, no ambiente chamado corporate, o ambiente corporativo, né, que é global, né, na verdade, nós trabalhamos em cima... Em ambiente corporativo, a gente trabalha com backbone, eu tenho um cabo de fibra ótica que sai de dentro do banco e é ligado, né, no próprio backbone principal da internet, se comunica com todas as matrizes do banco em cada um dos países, né, o processamento é centralizado no Brasil, né, no caso do Unibanco, na época, no caso do ABN e o Roben, que era na Holanda, é o mainframe, e nós temos alguns mainframes distribuídos, e disso não importa a sua infraestrutura. Então, isso é uma das coisas que sempre me ajudou bastante para poder entender essas arquiteturas, porque oferecer telecomunicações, né, streaming de áudio, vídeo, dados, voz, né, em tempo real, via navegador, é realmente um grande impacto, né. Eu espero ter sido bastante claro, eu apresentei somente a arquitetura web RTC agora, que no próximo vídeo eu vou falar mais especificamente do projeto Trio Web, que é onde nós vamos usar, né, todos os recursos de web RTC. Muito obrigado e uma boa noite. Obrigado. Obrigado.